Black Friday Oficinas da companhia Duas Faces da Arte por apenas 180 reais Só 180 reais, mas até domingo E os 20 primeiros que escolherem a de teatro Participarão de uma montagem teatral em dezembro Então acesse www.duasfacesdaarte.com E faça sua inscrição via e-mail Black Friday Black Friday Black Friday Black Friday